Música Mas aí tem os caixotes embaçado né Vamos lá tentar de novo isso daí Pior que eu consegui, fiz tudo certinho o início Tá mano, nem um zumbi me viu no começo Ah velho, vou ter que fazer No começo lá Olha a lenda, reinicia Não dá, não dá, porque eu preciso daqueles caixotes Não dá, senão não vou conseguir sobreviver a noite Vamos lá de novo, tá Não pega nada, galera Ah mano, agora vou te falar, viu Beleza? Tá bugado, caraca, não, aí foi tacanagem Tá, galera Não, sabe o que é engraçado? Que eu fiz isso aqui várias vezes, mano Fiz várias vezes pra poder tá Encontrando o local O caminho, tudo bonitinho Aí eu venho fazer em live Tá tirando onda né mano, não é possível Não é só o LSD que é bugado não, tá vendo Vamos lá de novo Bom que quem não pegou o começo aí pega agora Né, galera Aqui ó Ele não pode me ver Agora que eu passei tudo certinho Me ver, mano Pra que assim continue, tá Ó, o lobo ele tá ali O problema é subir lá na frente E o urso aqui, o urso que tá virado bem de frente Aí nesse caminhão tem uma arma ali dentro, tá Eu sinto que eu vou te Vai virar pra lá, galera Vai ter outros trilhos Com esses infectados, tá Vai virar bem na hora Deixa eu passar por cima Aí fechou, fechou É uma boa ideia de procurar o gás-stop por suprimentos Só para manter um olho para os zombis Eu tive uma sorte também Que não, 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 não surgiu o bote Beleza Tem chance de aparecer um bote, galera Ah, não apareceu não, ainda bem Posso ir ficar mexendo Já vim pra cima Aqui tem uma caixa Especível também, ainda bem, tá Galera Já vai vendo, vai decorando tudo aí O problema Se você decorar isso daqui É na hora de você vir se desesperar, tá Porque aqui você viu Não tem como Não tem tempo não, mano A hora tem que ser rápido Deixa ele me ver Deixa ele Tá Tem que ser extremamente rápido E a radiação ali tá só cantando Deixa eu colocar Aqui pega Acho que a gente tem que punir aqui, tá Cara, se bugar de novo Eu vou tentar passar da mesma forma, tá Aqui vai ficar mais caixa Oi, tá tudo de boa aí O som, o microfone Eita, tá drunk Agora que eu fui lembrar, mano É Pra cá Ó o bote ali, você tá louco Beleza Bora, 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 bora Depois que a gente terminar aqui A gente faz uns eventos lá Em dupla Tá Tá de boas, né Tá de boas Tô fechando Aqui, encontramos a casinha Tem mais uma casinha Tá Aqui, esse modo sobrevivência Que o barato É insano, hein, galera Fala a verdade Você nunca sabe quando um espelho ou pílula Vira pra lá Você vai me ver Você deve ser capaz de pegar um número de coisas usadas na cidade Seja certeza que você chegue em cada e em cada cor Lembre-se Você vai ter que ficar Você vai ter que ficar Você vai ter que ficar Aí Deixa Tem mais algum aqui Não, né Tem uma caixa aqui também Tá Que pra Vou pegar ela não Porque eu não vou fazer arma Tem nenhuma arma não Deixa eu passar por aí Por aqui Mesmo caminho, tá vendo, galera É bom te fazer isso aqui várias vezes Você decora o caminho Ele vai levantar Deixa eu pegar logo isso aqui Tá Só foca nas curas, quebra Só foca nas curas Deixa eu ir direto lá nessa caixa Nesse local Ele vai parar aqui na frente, tá Ó, ele vai parar Vai ficar olhando Que nem um Um Sei lá o que Tem que ele tá parado aqui olhando Ó, radiação Caramba Beleza? Passar aqui Aí, agora eu consegui pegar as caixas, quebra Ah, glória Beleza? Sai de cima, sai de cima Olha o tanto de caixa que tem aqui O que esses zumbis aqui não tem o que fazer, tá, galera Eles vão ficar se acertando assim Você vai ter que ir enchendo a vida Não dá bola pra eles não Senão você vai Vai ser pior, tá Só pega os baratas e vai embora Tá vendo onde estavam as caixas? Tá vendo porque a gente não pode demorar aqui? Beleza? A noite ali tem mais um baranguinete Tem mais pra onde subir A gente já pegou todas as caixas Sai Beleza, agora foi sucesso Tem que parar Beleza, peguei Vamos lá pra baixo Vai ter um Radiação já começa a cantar Mais um aqui Ah, sai E tá ficando noturno, galera Pronto, peguei Sai Caraca, tô com doze, hein Peguei bastante Sai Tipo, sai Deixa eu pegar essa caixa aqui, galera Irradiação de novo Pera Caraca, pior que eu tenho que tomar esse break night aqui Ah Só é um que tá me infernizando aqui Ah, não tem problema não Ah, deixa eu tomar esse Fechou Aí, galera Mano, da hora Da hora Da hora A radiação tá aqui Tem uma maravilha Aqui Tem que ter um caixote ali dentro Deixa eu tomar esse break night Só que eu volto Esse, já já vem o boss aí Caraca, esse carinha ali Eu devia Dá vontade de fazer um arquivo Cadê, cadê Cadê a caixa Sumiu de novo Ah, não, era pequenininha ali Dá Não acho Normal zumbis podem ser facilmente Se cuidar com um bão ou um cinto Não tem necessário Tem bastante Eu acho que eu já posso ir embora Vamos descer Tudo Que isso é Aí, tem que tomar isso aqui Pra reduzir a radiação E o outro ali Pra encher a sua vida Tá Ele também melhora um pouco A sua Aí, beleza Foi Já era Uma caixa aqui Pra não dar Beleza Sai Tá nóis Radiação de novo Nossa, tô com o que tá Tá nóis Tá nóis Ah, sumiu Ah, sumiu Ah, tá nóis Ah, tá nóis Pera, pera, pera Não tá nada, né Não tá nada, né Fuguinho bugado, hein, mano Nessas horas Caraca, a adiação Já tá cantando de novo, mano Agora deixou embora, tá Vamos por aqui É, vamos por aqui O senhor disse que as pessoas que foram nesta isla, o desenvolvimento do desenvolvimento do estado que veio para o desenvolvimento do estado. E, eventualmente, eles foram pagados e mudaram fora do Dolan. Esta casa pode ter sido a casa de uma dessas habitantes originais. Bom, você se tornou forte, mas não se preocupe. A reação vai diminuir daqui. Você tem que votar em arras, mas eu me sinto muito melhor para encontrar a arma em cima. Se lascar, mano. Aí você me ferra, mano. Tá? Agora deixa eu sair daqui. Ferra, mano. O bagulho. A caixa sumindo, mano. Tá, vambora. Beleza. Aí, aí acaba comigo, né, galera? Ai, ai. Mas peguei bastante. Peguei bastante. Tô com bastante aqui. Tá, vambora. Tem mais caixa. Eu peguei bastante. Peguei bastante. Isso eu já consigo sobreviver já. Uff. E os... Os zumbis estão vindo atrás de mim, tá? Eles não vão parar de vir atrás de mim, não, tá? Você pode matar eles. Eu gravei um vídeo matando tudo o tempo, tá, galera? Mas eu achei essa forma aqui bem melhor porque tem um localzinho ali que trava os zumbis. Vou pra esse local agora. Tá? Agora vai... Ele... Deixa eu vir pra cá. Ele vai olhar pra paisagem ali, galera. Vai atrapalhar. Quer dizer... Por aqui. Tá? É... Até o... Não... É... Não... Isso aqui pra mim tá impressionante, galera. Eu não... Não tinha passado por isso. Caracas, que vem pensando, né? Hoje tem... Mano, eu vou avisar todo mundo lá. Galera, foi mal não conseguir acompanhar muito o chat aí porque o barato aqui é uma adrenalina. É... Total, tá? Você tem que tomar bastante atenção. Ó, a radiação ainda já tá cantando de novo. Deixa eu ficar... Dá esse aqui. Perfeito. Vamo lá. É... Se for sensacional, galera, eu posso até fazer um recorte dessa parte da live e jogar lá no YouTube depois, né? Mais fácil. Agora que tá o segredinho aqui, galera. Eita! O servo me viu, cara. Eu não acredito. Não tem problema, não. Tentei, mas não tem. Se é que você não entende. Sai daqui. Eita! Sai, 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 sai. Sorte que eles não tiram muita vida, tá, cara? Eita! Uff! Vai. Certo, pegou. Cadê a outra? E agora eu venho pra cá. E aí. Qual? E aí. oi, tudo bem? mano, sai com você acabou o fofo ai não, bonitão olha lá deixa eu ver se não me acerta acertou, deixa eu vir um pouco mais pra trás ai vou esperar ai caraca, por isso que tem que correr galera, pra você pegar todas as coisas que tem disponível no mapa ai, tá vendo? agora apareceu todas as caixas, tinha bugado, você viu que algumas ainda bugou, né? caraca cinema, eu entendi ela falar cinema bora tá galera só que eu tenho que tomar cuidado porque tem um carinha ele me acerta deixa eu ver se tá tudo certo é, vamos ficar aqui por enquanto deixa eu encher minha vida deixa eu ver um zumbi, tá? hora noturna porque tem alguns zumbis que eles podem me ver ai eu tenho que ficar me mexendo ai tá? e é assim, tá? e ontem que eu, 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 eu consegui eu consegui fazer isso daqui e esqueci do helicóptero, mano o helicóptero foi lá e me deixou pra trás eu saí correndo, mano caraca, mano tá, tomara que eu não nasce um zumbi aqui olha o zumbi, isso daqui, galera olha o ratinho dele ele fica rebolando ainda olha lá, olha lá, olha lá isso é um terrível, né? o pior é que eu não tenho o que fazer eu tenho que ficar assim eu deixei ele olhando assim pra baixo deixa eu, galera deixei assim, ó ah, não olha o cara que deram da radiação aqui vai vir um carinha da motosserra, mano uma vez, ele me matou uma vez aqui eu não sei se eu tava muito lá pra trás é que até eu achar o cantinho aqui ah, tá, deixa eu usar isso aqui radiação minha vida é cheia tá, vai ter isso tá, galera vai, botou por isso que eu não quis pegar arma nenhuma, galera posso até matar eles aqui vai ganhar pontos, não vou ganhar nada pra fabricar eu acho que eu preciso levantar, né? pra fabricar o recurso enquanto espera, contemple a visão, né? vou ficar assim, olhando pra baixo cara, vamos ver se vai ser sucesso, tá, cara? porque eu fiz isso daqui algumas vezes mano, imagina eu fiz esse mapa e ontem eu não consegui dormir não dormi não não sei, eu tentei ali não fui não não consegui dormir acho que era 7 8 horas da manhã sei lá acordei às 10 e pouco e eu às 8 ai, mano não sei o que aconteceu, velho eu já tô de folga mesmo é bom? é até pouco eu não consigo dormir hoje eu durmo sempre e recupero o meu sono vou tentar recuperar o sono no noturno resgate olha a postura, né? eita, dói é que não tem que eu vou ficar bem confortável não, tá? quem diria? dá pra ficar afekar num down galera, eu não sei isso aqui é um bug, né? mas você viu, ó se a desenvolvedora achar ruim eu falava se vocês assistirem bem um bug um bug e corrigir o outro eu duque isso aqui pegar as caixas e eu entrei aqui eu entrei aqui os zumbis que não estão me vendo é estratégia de jogo isso aqui galera, que nem um bug da moto é entrei aqui eles não estão me vendo amanheceu o estômago está seca e pronto poderá enviar o chopper para você mas eu não vou ter muito tempo para você pegar o helicóptero mas eu não vou agora nem ferrando o helicóptero aqui, ó tá? vai demorar ainda pra caramba ainda tem mais uma noite tem que ficar aqui esperar ah, rapaz olha isso eu vou tacar para o fundo o boss sumiu, né? o boss sumiu, galera o boss foi de base eu fiquei ali, ó eu morri, ó ah, entendi porque eu morri tem uma espécie de um buraco aqui, né? eu morri eu tava aqui todo quietinho aqui, ver o cara da motosséria só fez assim, ó apareceu a medalha sobreviveu não sei quanto tempo falei, caraca aí eu peguei vim aqui pro cantinho da outra vez ele fica assim agachado ali no puxão de castigo olha o Almeida salve Almeida beleza? aí, galera já vai pegando as dicas aí porque esse evento ele vai até de até 10, eu acho tem que ficar esperto no helicóptero eu sair correndo caraca eu tô com muita cura velho eu tô com muita cura mano rapaz eu vou falar coisa pra você é que é eu não sei nem se eu vou conseguir passar aqui ainda tá? mas do meu outro vídeo que eu gravei eu acho que eu não vou nem postar ele vou postar esse vou posto os dois é porque o outro não passei né mano mas o outro eu usei as armas é da hora usar as armas matar os zumbis tá? isso daqui é meio o outro seria meio com o modo certo né? matando os zumbis com a 12 talvez eu publique os dois o ruim é ter dois vídeos com o mesmo assunto e qualquer vídeo que eu publicar de um down galera eu percebi um down a gente tem que trazer gente nova mas infelizmente ele perdeu um hype perdeu um hype gigantesco tá? a galera da gringa mesmo já tá canais de criadores de conteúdos da gringa mesmo já já estão falando sobre isso eu acabei pesquisando sobre isso no canal lá é do é do rito que grava também tá? ele é parceiro também né mano? eu falei ah eu tô inscrito lá deixa eu ver como é que tá ele tava há 4 dias eu vou ficar 5 agora né? aí o último vídeo foi falando de um down pay to win o pessoal todo reclamando de pay to win é que a gente não vai pvp tá galera? a gente não é difícil a gente nem vai nem vai tá? por isso que até porque o pvp primeiro pvp a galera reclamando que não vem a recompensa legal pronto já não tem muito motivo pra ir lá tirando lá que você vai pvp com pay to win como que você bate de frente com o cara que gastou mil dólares no jogo você entra lá é você entrou é pão é um tiro parece que você não evoluiu nada você tá forte você entra lá caraca mano não evoluiu nada no jogo velho não os caras comprou tá? aí tem o os caras reclamando da ilha radiação pode ver a gente não foi na ilha radiação e quase nenhuma camp vai na ilha radiação porque precisa de mil pontos de 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 atividade né do acampamento meia semana passada chegou a 70 e olha que eu tô com outra conta fazendo missão da camp galera pra poder ver seu pé mano passei semana toda fazendo as diárias é com outra conta também fazendo as missões também depois a gente pega não tá nada mano como que pega os chips das armas e armaduras é é é eu posso falar teve um preço de chegou a ver o preço mano você pega daquela forma lá mano fazendo as missões você viu as caixas a gente pega as caixas tem várias caixas que a gente ganha que vem módulo o esquema sabe o que é é que a galera não vende os módulos bons que é caro é você farmar guardar bastante ouro comprar na loja mano só que você viu na loja lá os caras colocam caro pra caramba beleza eu não tenho nenhuma mano o drone também eu vi a galera reclamando o craft que o almeida o almeida beleza o craft que você tava falando é refinar o negócio de refinar não é o limite de refinamento era isso que você tava falando né só dar um fragmento aí é triste precisa de ser entendeu o problema é esse só dar um fragmento e ainda é aleatório não é garantido de vir entendeu o problema ainda é esse que você tá falando o cara da volta certo claro o helicóptero que dá lá o helicóptero tiver quase chegando eu saio correndo aqui tá um break nessa ali almeida é sim tem os que precisa de 50 módulos né passado toma ele já começa a já tirar sua vida tá cara parece que a contaminação dos zumbis vão aos arredores caraca até o os saposos que quer entrar tempo restante tá caraca sinistro hein galera tomou outro desse daqui a direção tá como corte tá sim mano esteja ali beleza tem que ficar esperto ali helicóptero tá chegando vou ter que deixar eu marcar o local o local ele fica pra cá tá marcar ó tá vendo tirou um pouquinho de dano era bom se ele estivesse lá em cima tá no teto cadê o carinha da motocerra nem apareceu o carinha da motocerra nem apareceu não não espera que ele apareça não só tá dando mesmo tá refenda o helicóptero do resgate tá vou sair correndo agora tá grato ah não chegou os bolos tá pega corre corre Socorro, 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 deixa eu ver se eu consigo chegar. Sai por aqui, vai, 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 vai. Vai, 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 vai Ah, tempo de sobrevivência, abandonastes, eita, nós, passou, galera, eu acho que passou, né, tempo de sobrevivência, 24 minutos, pontuação mais alta, 24 e 39 Ah, foi, e essa risada aí, hein, mano, os zumbis fazendo barulho de porco, não, é porque é meio que um porco zumbi ali, né, galera, sei lá, mano Corre e não olha pra trás, né, velho, caraca, passei, mano, enviaram resultados, será que, pra quê, isso aqui, não, sai, deixa eu ver se eu passei Caraca, hein, mano, tá nóis, velho, sensacional isso daí, caraca, hein, piglin don't down, né, piglin don't down, é isso mesmo Caraca, pepira Eu tava com frio, mano, já tô até com calor aqui, mano Esse completou essa piga, tá É... Ah, opa Completou, completou, galera Completou, completou Mas liberou outra Área restringida, sobrevivência extrema Ah, tem outra, galera É, um perigo, desafio de sobrevivência Nossa, isso aqui eu não sei como é, caramba, tem outra Eu pensei que eu tava Premiação aí da primeira Explorar a Zona Um título de explorador da Zona Proibida Tá Recompensa de primeiro lugar Zona Proibida Segundo lugar ganha o título também Três cofres de tesouros De modificação Localizadores de precisão Tá Isso aqui, terceiro lugar Ah, isso aqui é pra quem ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar Ah, esquece Esquece, não Isso aqui não Olha o primeiro e terceiro lugar O cara ficou uma hora ali dentro Não sei o que ele tava fazendo ali Tempo de sobrevivência Ah, agora eu entendi Como que eles ficam uma hora lá dentro Será que tem que esperar? Não, não é Como é que eles ficam uma hora lá dentro Esse helicóptero Tá errado isso aqui Como que é isso aqui? Não entendi, não Eu não tenho nem classificação Poxa Deve ser outra Deve ser essa daqui Primeiro tem que passar nessa E depois tem que... Vamos ver como é que é essa daqui E agora, galera O que será que eu compro aqui? Vou comprar isso Ah, skin Skin 30 dias Comprar esse aqui, mano Comprar esse aqui As pratas Esse aqui ele vem... Manual de acessórios Comprar esse daqui Antes de terminar a temporada Vamos ver como é que é esse aqui Será que dá pra ir? Não há nada Que não possa O brilho dele sumindo Né, ouvida? Eita, nóis Esse aqui eu não sei como é que é, não Ah, é outro, cara Não, é o mesmo Ué Será que é o mesmo Só que mais difícil agora? Tá, não entendi É o mesmo mapa, galera Tá É o mesmo mapa Nada não Deixa eu ler lá Deixa eu sair e ler Ou será que vai... Eu não entendi aquilo ali Ou será que é só quando eu terminar o evento Que a gente... Não, é diferente É diferente, é diferente É diferente, é diferente, cara Tá diferente isso daqui É, quando a gente entrava aqui Apareceu Mini filmezinho Deixa eu ver se vai ter Ah, as caixas estão aqui As caixas estão aqui Apareceu o filmezinho Parece que é o mesmo evento Só que ele... Só que tem que sobreviver Dia 1 Ah, agora eu entendi, galera Agora eu entendi A gente tem que pegar esse resgate Agora não tem resgate Agora eu entendi Porque tem gente que ficar Uma hora aqui dentro, galera E com aquele bug ali Será que eu consigo ficar também? Agora? Será que eles fizeram essa estratégia? Né, galera? Eu vou sair daqui, tá? Porque eu não vou ficar Uma hora aqui dentro, né? Mas agora eu entendi Dia 1 Mudou, tá? Isso aí Então o segredo é esse Pra sobreviver A todos os dias Eu vou Faço a recolha Nos mapas inteiros Certo? E fica ali Provavelmente Eles devem ter feito isso, cara Né? Porque aqui, galera Não tem Não tem paint-to-in Não tem nada aqui, né? Aqui é Beleza? Aqui é sobrevivência Você tem que Saber das estratégias Deixar eu desse daqui Eu tava nesse daí Depois desisti, né? Uau Eu fui nesse aí Sobrevivi em 7 minutos Esse aí é 3 dias E 3 noites Eu não tô em Caraca Mas você ficar ali, mano Ficar aqui dentro Agora eu entendi Você tem que passar O dia todo do jogo O dia todo do jogo E aí 6 segundos